Eu esqueci de colocar esse vídeo na semana passada, mas teve um dia que a gente pediu só pizzas e geralmente a pizza deles não cabe na geladeira, mas a gente pediu um tamanho menor que ela coube na geladeira, mas aí não fechou a porta da geladeira. Mas aí sobrou um monte de pizza e no outro dia eu esquentei ela pro café da manhã com um maçarico. Teve mais um dia de trabalho no Ling e a gente pegou um Uber que levou horas pra chegar lá e o cara deu altas consultorias sobre Game of Thrones e diversas séries do Netflix, o cara majorava muito de tudo. Eu achei o casamento vermelho, uma putaria do caralho, eu fiquei muito de cara com o casamento vermelho. Aqui não ficaria, né? Nesse dia eu cheguei do trabalho e não tinha quase nada na geladeira, mas eu achei um abacate e eu pensei, por que não fazer uma guacamole? Aí eu tentei improvisar com o que já tinha na geladeira. Tinha tomate, tinha abacate, tinha cebola roxa, só que eu não tinha coentro, que eu sou dos caras que adoram coentro, porque coentro é aquela coisa, né? Eu ame ou eu deixo. Mas aí pra substituir o verdinho do coentro eu botei pimentão, também deu um sabor forte. Ah, eu também não tinha suco de limão, então eu substituí por vinagre de maçã, que também deu uma macidez bem parecida com a do limão e no final o gosto ficou bem próximo do que seria uma guacamole de verdade. E ela ficou parecida com uma guacamole de verdade, né? Aí tinha um frango que sobrou e eu dei uma esquentada aí na frigideira com um pouco de azeite de oliva, vai ficar bem que nem aquelas coisas de comida mexicana mesmo. Na real a gente faz bastante isso, a gente compra um frango inteiro, assa ele e vai comendo de várias formas durante a semana, porque dura muito e é muito barato. E aí foi só jogar um pouco de Siri Hasher e tava feito o rango mexicano improvisado num pão cacetinho. Ah, pão cacetinho, pra quem não sabe, é como a gente chama pão francês aqui no sul. Nesse dia a gente gravou um guia falando de uma tele-entrega de galeto e a gente suspeitou que ia sobrar muita comida, porque vinha muita coisa. O vídeo entrou no início da semana, se vocês quiserem ver. Aí a Lisbeth tava fazendo brownie. E eu fiz cosplay de vídeo da internet. Ah, e o brownie não deu certo, ficou parecendo um bolo na real. Não deu errado. Mas a gente ficou feliz igual a época que a gente cantou pra Luna e ela deu muita risada. Ah, viu como sobrou comida pra caralho, a gente tava jantando de novo com a mesma coisa que a gente comeu no almoço daquela tele-entrega que sobrou. No outro dia eu fui buscar a Luna na escolinha, a almoçina que era o pão, porque é muito barato o almoço ali. E eu comi a menor sobremesa que existe pra mim, que é um quindim e uma xícara de café preto sem açúcar. No outro dia eu tava meio doente e a única coisa que eu consegui fazer foi pegar uns pão de queijo congelado e botar pra assar e tomar um café. É caro, né? Porque eu tô doente que eu vou ficar sem café. O dia começou com a gente gravando um vídeo pro Justo, com todo mundo que vai fazer parte, pra vocês conhecerem. Logo, vai estar lá na página do Justo, já vai curtindo lá pra saber de todas as novidades sobre o nosso bar, muito louco. E depois eu fui pra casa do André Paz, ajudar ele a fazer um vídeo pro crowdfunding do CD dele. E a Fran fez uma receita muito massa, só vai saber a receita se tu apoiar no crowdfunding do cara pra levar o disco. Olá, amigos do Floque. Floque Taterino. Floque Taterino. Boa tarde, este é a Cerca de Massa, que faz parte do meu projeto, do meu disco. E que foi a Fernanda que elaborou a receita, tal, por aqui, né? Como é que faz pra apoiar o teu disco? Entra no site catarse.me barra André Paz Cerca. André Paz Cerca. Cerca. André Paz Cerca. Lá tem todas as instruções a um projeto de crowdfunding. É que tu pode levar o meu disco, que vai vir junto um monte de coisa, incluindo esta receita. Tu compra um disco e ganha uma receita. Eu vou falar meu nome. No final do dia, eu assisti a Luna fazendo umas bagunças no quarto dela. E esse vídeo termina assim, a gente anda no Beverly Hills, vamos almoçar uma lá uma minuta. E a Lisbeth tirando onda com a minha cara, porque eu comprei uma capinha pro celular com estampa de gatinho. O Dani não tá com uma capa de celular de teenager. Tu vai te frijol. Tu vai te frijol.